Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Lewis Hamilton e George Russell com W13 remendado ficam na P3 e P4 e Leclerc vence GP da Áustria. Charles Leclerc conquistou sua terceira vitória na temporada 2022 da Fórmula 1, ao vencer o grande prêmio da Áustria deste domingo. Na casa da Red Bull, Leclerc superou o favoritismo de Max Verstappen para reduzir a diferença na classificação de pilotos. A Ferrari estava perto de conseguir a dobradinha com Carlos Sainz na segunda posição, no entanto, nos estágios finais da corrida, o espanhol abandonou depois que seu motor pegou fogo. Charles Leclerc ultrapassou Verstappen em três ocasiões durante o GP, mostrando uma Ferrari veloz em todo o circuito. Com isso, a Ferrari mostra uma evolução antes da tradicional parada da Fórmula 1. Leclerc comenta sobre o ritmo da Ferrari, eu realmente precisava disso. As últimas cinco corridas foram incrivelmente difíceis para mim e para a equipe. Finalmente mostramos que o carro tem ritmo, e poder fazer isso é incrível. Temos de pressionar até o fim. Foi uma corrida muito boa. No começo, travamos boas brigas contra Max, mas o final foi bastante difícil. Eu tive problemas com o acelerador. Ele ficava preso entre 20% a 30% em velocidades baixas, então foi muito complicado, mas conseguimos ir até o fim e estou muito feliz. Eu sabia que não era um problema com o motor porque era o pedal que estava estranho. Felizmente fomos até o final, concluiu Leclerc. Mais de 300 mil pessoas estiveram presentes nas arquibancadas do Red Bull Ring. O Mar Laranja tentou de todas as formas te empurrar Verstappen. Ele lamentou não ter conquistado a vitória, mas agradeceu o apoio. Foi um dia complicado. Estávamos lutando um pouco com os pneus e isso continuou em todos os compostos. Tive muita degradação para realmente atacar Charles, mas o segundo lugar é um bom resultado em um dia difícil. Lewis Hamilton conquistou seu terceiro pódio consecutivo ao cruzar a linha de chegada no terceiro lugar, à frente do seu companheiro de equipe George Russell, que foi penalizado em cinco segundos e teve boa recuperação. De forma inesperada, Lewis Hamilton subiu ao pódio do GP da Áustria deste domingo. O britânico conquistou a terceira posição e, com isso, voltou ao pódio pela terceira corrida consecutiva. Definitivamente não esperava por isso, ontem foi um dia difícil e tivemos um fim de semana difícil. Muito obrigado e aos torcedores incríveis deste fim de semana. Na sexta-feira, o piloto da Mercedes bateu na qualificação, o que deixou os mecânicos com um grande trabalho para recuperar o carro. Depois da prova, Hamilton agradeceu os mecânicos pela rápida reconstrução do carro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito aos homens e mulheres na garagem que trabalharam tanto para reconstruir o carro. Eu tinha um carro novo no sábado de manhã. Como equipe, ficamos em terceiro e quarto, o que é ótimos pontos e avançamos a partir daqui. Fizemos algumas melhorias neste fim de semana, então temos que continuar avançando, disse Lewis. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!